Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês criam filtros para o seu e-mail. Se você não quer receber um determinado e-mail de uma pessoa, ou de um domínio, ou de até um provedor, ou até uma parte do assunto ali, se tem assunto que você não quer receber, você consegue criar esse filtro e direcionar esse e-mail, a hora que ele chegar na sua caixa de mensagens, você redirecionar ele tanto para a lixeira, ou para uma pasta que você deseja, ou se você não quer receber, tá? Então, vamos lá. Lembrando que a gente está fazendo isso pelo webmail, tá? Do cPanel. Então, eu só vou entrar aqui no e-mail para a gente mostrar. Pronto. Acabei de criar um e-mail aqui só para mostrar para vocês, beleza? Então, no cPanel, nós vamos entrar aqui, no cPanel, tá? Então, você acessa aí, assim que você contratar uma hospedagem da Inova Provedor. Lembrando que, precisando de e-mails profissionais, uma hospedagem profissional e um atendimento excelente, não deixe de entrar em contato conosco, tá? Da Inova Provedor, que a gente tem a melhor hospedagem do mercado, junto com o atendimento, que, pô, sem nem o que falar, é ótimo, tá? Então, vamos lá. Agora, você vai clicar aqui, ó, você está no seu cPanel, vai procurar a opção filtro, ó, filtro de e-mail, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, vídeo, que é o nosso e-mail, tá bom? Gerenciar filtros. Vamos criar um novo filtro. O que vai acontecer? Vamos colocar o nome do filtro. Eu não, eu quero... Teste mesmo. Ó, aí vem o que é legal. As regras. D, contém, tá? Então, ó, esse D, é tipo, quem está enviando? Contém, não contém, equivalente A, começa com, aí você tem as regrinhas aqui, tá? Aí, correspondências. Pode colocar contém, não tem problema. Aqui, você vai colocar, ah, não quero receber e-mails da Livelo, livelo.com.br. Então, aqui você já coloca. Aí, aqui você pode colocar, ó, descartar mensagem e direcionar e-mail para um outro e-mail, se você desejar. Falha na mensagem, né, que aí a pessoa recebe uma falha na mensagem. Aí, dá para colocar regras de processamento, entregar para a pasta e direcionar para um programa. Aqui, entregar para uma pasta, você pode clicar em procurar, ó, ele vai trazer todas as pastas. Então, se você... Ah, eu quero que vai para o spam, eu quero que vai para o lixo. Vamos colocar para o lixo, tá? Mas aí, se você tiver outras pastas, por exemplo, ah, coloca, cria uma pasta lá, livelo. Tudo que chegar da Livelo, você joga para essa pasta. Então, ele não serve somente para e-mails indesejados, tá bom? Serve para você organizar também. Por exemplo, você tem uma contabilidade aí, você cria uma pasta da contabilidade, e tudo que chegar da contabilidade, você coloca o domínio dela aqui, tudo que chegar vai cair na pasta da contabilidade. Então, é muito fácil, né, para se organizar, é bem legal. É... Eu vou colocar para a gente criar um teste aqui. Hotmail.com, tá? Eu vou fazer um teste enviando do Meimei aqui. Criar, pronto. Vai enviar para... Tá vendo? Aí dá para criar. Outras regras aqui, ó. Tá vendo? Não vai criando outras regras. Ações, cartão, mensagem. Beleza? Dá para a gente criar... Deixa eu ver? Ah lá. Dá para a gente criar... Ó, o OE. Aqui, o OE funciona da seguinte forma, tá? O que acontece? O OE é... Um... Por exemplo, de... Gmail. Gmail.com Aqui é assim, ó. O OE funciona da seguinte forma. Se chegar um e-mail Hotmail, ou um e-mail Gmail, o que for um dos dois aqui, ele vai enviar para... Para a nossa pasta aqui. Entrega para a pasta. Entendeu? Trash. Beleza? Então, se chegar um Hotmail, ou um Gmail, ou um dos dois, eles vão ser enviados para a pasta do lixo, tá bom? Se eu colocar E, os dois tem que... Se os dois chegarem, o Hotmail e o Gmail, eles vão para a pasta do lixo, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar só o Hotmail aqui. Eu vou criar o filtro. Retornar para a lista de filtros. Tá vendo? Aqui eu posso criar um novo filtro. Teste dois. Assunto. Contém. Ponto. Sabe quando você recebe aqueles e-mails de spam? Pontos, não sei o quê. Pontos, não sei o quê. Então, tudo que... No assunto, tá? No assunto. Que tiver pontos, ele vai para o... Entregar na pasta. Eu quero que entregue na pasta. Spam. Não. Spam. Tá bom? Aí eu volto por lista de filtros. Tá vendo? Aí aqui eu vou colocando os filtros que eu quero. Beleza? Agora vamos olhar aqui. Vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Eu fiz o envio aqui e esperar chegar, tá bom? Primeiro eu sou enviando o Hotmail. Ó, chegou, tá vendo? Ó, o Inbox. Ele veio direto, eu não mexi em nada. Tanto que, ó, nem abri. Ó, ele chegou aqui. Tá? Então... Beleza. Chegou. Tá funcionando esse filtro. Agora eu vou enviar um outro. De um Gmail. Quer ver? Que é, nesse caso, o nosso aqui. É o teste 2, né? São pontos, ó. Pontos. Ele vai pra pasta spam. Beleza? Legal. Agora eu vou enviar um de um outro aqui. Ó, chegou novamente, tá? Então... Tá vendo, ó? Pontos e Livelo. Tudo que tem pontos, seja lá qual for o assunto, dentro do assunto e seja lá o que tiver escrito, mas se tiver a palavra pontos, que foi o que nós definimos aqui, ele vai jogar pra pasta que você informou, tá? Então, isso é muito bom pra vocês organizarem mesmo os e-mails. Além de você eliminar spam, é como eu falei, você tem a contabilidade. Ah, minha contabilidade tem um e-mail aqui, ó. D contém contabilidade Vieira. Vieira.com.br Eu vou colocar ela, entregar na pasta que eu criei do meu e-mail. Aqui é a pasta de contabilidade. Criou. Tudo que chegar do e-mail da contabilidade vai direto pra essa pasta. Isso pra qualquer um. Ah, notícia. Tudo que vier do uol.com.br vai pra pasta de notícias. Aí você vai organizando. E filtrando spam também. Se você desejar. É bem simples. Funciona super bem. Muito bem. Eu utilizo bastante. Eu gosto. E vale a pena. E é simples, viu? Configurar. Não tem muito segredo, não. Beleza, pessoal? Se tiver dúvidas, põe aí nos comentários. Se faltar alguma informação que vocês desejam. Que a gente responde e ajuda, tá bom? Dúvidas? Mandem aí. Precisando de hospedagem de site, sistema de loja virtual e hospedagem de e-mails profissionais. Entra aí na Inova Provedor e contrate seu plano, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E aí, gente. E aí, gente.